Olá! Começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. O vidente Rodrigo Tudor trouxe novas revelações, novas previsões que eu preciso compartilhar com você que me assiste. Já peço que deixe o seu like, inscreva-se aqui neste canal e pode rodar essas previsões que com certeza irão surpreender muitas pessoas. Pode rodar! Olá, meus amigos do canal Quebra de Rotina. Hoje, nesse pós-Páscoa, né? É terça-feira, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 6 de abril de 2021. Aqui é o Rodrigo Tudor, vidente, sensitivo, clarividente. Estou de volta ao canal aqui, a pedido de vocês. Como prometi, logo, logo, vamos estar fazendo uma live. Só falta me organizar, porque aqui em Belo Horizonte a gente está em lockdown, né? E a gente tem que fazer as coisas todas certinhas, porque a parte viral está muito pesada aqui. Então, venha ao canal, porque eu recebi muitos pedidos aí de pessoas aterrorizadas com o momento que nós estamos vivendo. O que eu posso dizer para vocês, eu já disse em outros vídeos, eu tenho absoluta certeza que nós vamos passar por essa fase, Nós vamos vencer esse momento difícil e, seguramente, o mês de abril é para encerrar esses picos altíssimos aí do coronavírus. Segundo as minhas previsões, a partir de maio, teremos uma fase de melhores notícias, desaceleração do vírus e mais vacinas. O que me trouxe ao canal hoje foi ter tido a notícia de que a vacina Sputnik está chegando. Então, conforme eu já tinha falado para vocês lá atrás, o que teremos de vacinas para o Brasil, né? São as vacinas da China, né? Que é a Coronavac, é a única da China que já passou, vai ter o uso totalmente definitivo aprovado, já está em uso emergencial. A AstraZeneca de Oxford, da Fiocruz, deve também continuar a ser usada, muito eficaz e teremos a Sputnik chegando. Então, essas são as vacinas que teremos, ao menos nesse primeiro semestre. Eu continuo crendo que o coronavírus vai desacelerar, sim, no Brasil. Eu continuo absolutamente confiante. Alguns críticos falam, mas está tendo muitas mortes. Sim, é a cepa de Manaus, que está aí com a força toda. Mas, ela vai ser combatida, contanto que vocês não fiquem fazendo festas, não se aglomerem, continue com o uso de máscaras, álcool em gel. Sem a menor dúvida, teremos boas notícias. Sou completamente a favor da vacinação, a única coisa que vai salvar é a vacinação. E não teremos vírus piores. Após dizimarmos o coronavírus, tudo vai voltar à normalidade. E esse ano é o ano da cura. Já falei isso pra vocês. Vocês observarem, tem muitas notícias ruins, de pessoas que estão morrendo. Muita gente fala muita coisa. Agora já estão falando que as vacinas causam coágulos. Gente, que mentira! Vacina é a salvação. Eu já falei que eu tomo a que vier pra mim. É muito provável que eu tome a Sputnik. Porque eu sou muito amigo e estou apoiando todo o grupo do Laboratório União Química. Pessoas maravilhosas que vão trazer milhões de doses da Sputnik. É a minha aposta? É a vacina russa? É a vacina russa? Misteriosa? Não! É porque lá eles fazem as coisas com a boca fechada. E na Rússia é todo mundo altamente competente. Não tem esse mimimi que fica tendo no Brasil, não. Tá? Então eu falo pra vocês que sim, ainda é um mês pesado. Mas nós vamos vencer. Tem muita gente em desespero. Mas calma, gente. Tá? Calma. Não vou falar aqui de mortes de famosos. Não tô fazendo esse vídeo pra nada comercial. Tá? Eu vim acalmar a população. A vocês que acreditam no Rodrigo Tudor. Eu cravo. A cura vai vir. A cura já existe. Que é a vacina. Que eu previ. Ainda faltam as medicações. Que estão chegando. Ficaremos livres do coronavírus. Sim. Não adianta. Pessoas virem trazer pânico. Ou seja, de qualquer lado. Eu tenho fé. Que Deus é um só. E Ele é pela gente. Após a Páscoa as coisas vão começar a melhorar. Eu tenho essa certeza. Tá bom? Uma mensagem bem expressiva. Peço pra vocês que gostam dos meus vídeos. Por favor, me deem de presente. Me sigam lá no meu canal. Rodrigo Tudor. Só jogar Rodrigo Tudor com dois R's. Logo, logo. Grandes surpresas. O meu telefone tá aí. Não liguem. Só mandem WhatsApp. Se quiserem informação sobre consultas. Tá? Mas eu tô com vocês. Eu parabenizo a ciência. As linhas de frente. Aos médicos. Aos cientistas. Eu confio. Tive um caso de uma pessoa próxima a mim. Que tá fazendo dez dias que ela teve o coronavírus. Não tenho problema de falar isso. De forma imediata. Eu levei ela pra fazer o teste. Deu positivo. De forma imediata. Liguei pra minha médica pessoal. Foi prescrito, sim, o protocolo. Que ela usou um protocolo no início dos sintomas. Aquele protocolo lá. Que eu não posso falar porque eu não sou médico. Mas ela usou o protocolo. A partir do momento que confirmou o positivo do coronavírus dela. Ela já está ótima. Tem dez dias. Está ótima. Eu acredito nos protocolos após a confirmação do coronavírus. Então não perca tempo. Se você está com sintomas, faça o exame. E entra com o protocolo. Não é com aquele protocolo lá da cloroquina, não. É com o protocolo mais brando. É aquele protocolo que a gente tem que cuidar do pulmão. Não posso falar aqui nomes. Mas você tem que proteger o seu pulmão. A cura é certa. Então confirmou o coronavírus? Espero que não. Mas eu estou dando uma dica para vocês. Foi lá na drogaria. Fez teste rápido. O PCR. Confirmou. Vai no médico de confiança. E fala. Olha, eu quero tomar alguma coisa. Não vou ficar aqui a míngua deitado, não. Vou tomar um antibiótico. Vou tomar alguma coisa. Falem isso para o médico de vocês. E o médico que é autoridade gabaritada vai prescrever ou não uma medicação. Mas ficar em casa queimando de febre, não. Ok? Essa minha amiga está completamente curada. Tá? E semana que vem ela vai fazer o teste dos anticorpos. Vou contar aqui para vocês. Então, gente, tudo é ciência. E é não perder tempo. Está tossindo. Está com febre. Está escarrando. Fazer o exame. Não tem jeito. Problema, a gente bate com ele até resolver. E a cura vem. Deus na frente. Um grande beijo do Rodrigo Tudo. Bom, meus amigos, opina aqui embaixo nos comentários. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. E eu vejo você em um próximo vídeo. Olá. Antes de finalizar o vídeo, eu quero te fazer um convite. O Vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube. Onde ele posta previsões, dicas, orações, superdições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição. E você também pode estar fazendo uma consulta com ele. Que é considerado um dos maiores videntes do Brasil. Um dos videntes mais requisitados do Brasil. Agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira depois de acertar diversas previsões por décadas. Incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo.